Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do NEP que faz parte do drop da URT, Bicho Papão, Catnap, de Pop Playtime. Cara, eu não entendo nada sobre essa parada, mas eu sei que é bem macabro. Enfim, simbora, play. Playtime. Boa, boa noite, boa, boa noite, ficar dentro de casa, isso não vai te deixar mais seguro, enquanto você vir, ele te encara. Nossa, NEP, o que é isso, cara? Ele se esconde no meio da escuridão. Se ele bater na sua porta Não abra, não, não Não abra, não, não Ao te encontrar Um sorriso sincero Só veio brincar De escutar Seu Boa, boa noite Boa, boa noite Enquanto você dorme Ele quer sentir Seu gosto Enquanto você dorme Ele encara seu rosto Um gás vermelho Cobre e te sufoca Sem mão Vamos sonhar Vamos sonhar Juntinho Sobre esse Bicho Papão O Bicho Papão Caralho, que cabeloso, cara Meu Deus Caralho 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 Coralho Que soldo Caralho Que soldo Caralho Caralho Maduco Enquanto você dorme Ele encara seu rosto Um gás velho O que é que eu estou fazendo? Vamos sonhar juntinho Sobre esse bicho Boa noite Boa noite Nossa, mano Caralho Nossa, cara Eu acho que essa aqui, mano Foi a mais macabra, bicho Sério, cara Porra, a interpretação do Neko, mano Ele fazendo aquelas vozes que pareciam ser pra dentro Sei lá, tipo Muito bizarro, cara Nossa, parça O Neko deitou nessa música, mano O cara realmente conseguiu me deixar desconfortável, velho Irmão Oi, que gato do caralho é esse aí, mano Bicho desgraçado É o bicho papão mesmo Esse diabo aí, mano Deixa eu ver essa porra Catnap, mano E pelo que eu vi, não é creepypasta isso aqui, né É o bicho que é mesmo Olha isso, mano Ui, velho Sai daí, cara Não assista isso aí Que me pague, velho Sai fora, Neko Palmas, mano Palmas, editores também Que edição Essa parte de... Mano, essa parte das moscas ali Das baratas Ui Sai fora, mano Enfim Vamos aqui pra ficha técnica Voz por Neko Letra por Neko E Ani Edição por Kujas Evil, Rian e Yuma Beat por Inside Beats Mix e Master por LBK E Thumbnail por TH Meus parabéns pra geral Isso aqui ficou muito desconfortável de ver Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros revs e vídeos Pra eu reagir Segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Obrigado.